Você sabia que a disposição dos móveis aí na sua casa pode estar sabotando as suas finanças? Ou que a cor das paredes do seu quarto pode estar alimentando a sua ansiedade? Pois é, a sua casa pode ser um verdadeiro ímã de estresse e falta de dinheiro, sem que você perceba. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 problemas que transformam a sua casa em um ímã de falta de dinheiro e estresse. E o último é o pior deles. Mas não se preocupe porque hoje também eu vou te revelar exatamente o porquê disso. E mais importante, como reverter essa situação. Você está constantemente estressado e lutando para fazer o dinheiro render? O problema pode estar mais perto do que você imagina. Aí mesmo, dentro da sua casa. Imagine você acordar todos os dias em uma casa que, sem você saber, está drenando a sua energia e as suas finanças. Cada cômodo, cada objeto mal posicionado está silenciosamente sabotando seus esforços para alcançar uma vida melhor. Mas não se desespere não, porque eu vou te mostrar como pequenas mudanças na sua casa podem transformar drasticamente a sua vida, trazendo mais prosperidade e tranquilidade. Eu sou Márcia Donela, especialista em Feng Shui, baseado no método Terapeuta 3D. E hoje eu vou te mostrar como transformar a sua casa em um imã de energias positivas e um templo de prosperidade. Você sabia que cada canto da sua casa emite uma vibração? E que essa vibração interfere diretamente na sua energia, impactando as suas emoções, as suas finanças e até mesmo os relacionamentos. Pense na sua casa como um espelho da sua alma. A bagunça acumulada aí nos seus armários, representando decisões não tomadas. O excesso de imóveis bloqueando a passagem, refletem a autossabotagem que fecha os seus caminhos. A falta de luz natural que aponta para a falta de clareza mental que você tem enfrentado. Portas travadas, bloqueadas e rangendo que denunciam problemas na sua circulação sanguínea e no fluxo de vida. Tudo isso refletindo o que se passa aí dentro de você e de todos os moradores da sua casa. Aquele cantinho da casa que você evita, aquele cômodo sempre escuro, a desordem que você já se acostumou a ver. Tudo isso está mostrando onde estão os desequilíbrios dentro de você e impactando a sua vida mais do que você imagina. Mas calma, não se desespere. Assim como você cuida do seu corpo e da sua mente, você também pode cuidar da energia da sua casa. Através do Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa, você pode entender os seus bloqueios e harmonizar o seu espaço, atraindo mais prosperidade, saúde e felicidade para a sua vida. Nos meus 20 anos de experiência, eu desenvolvi um método único e transformador que já ajudou centenas de pessoas a reprogramarem a energia das suas casas e, consequentemente, as suas vidas. E eu posso te garantir, os resultados são incríveis. Mas agora vamos à nossa lista dos 7 problemas que transformam a sua casa em um imã de falta de dinheiro e estresse. Primeiro, a entrada da casa, escura ou desorganizada, a entrada é a boca do ti por onde a energia vital entra na sua casa. Se ela for escura, bagunçada, bloqueada por objetos, a prosperidade e as oportunidades terão dificuldade em se movimentar na sua casa e em te encontrar. Imagine tentar atrair clientes para uma loja com a vitrine toda bagunçada, suja e a porta emperrada. É mais ou menos assim que acontece. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a porta de entrada da sua casa. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Vazamentos de água. Água parada ou vazamentos representam perda de dinheiro, esgotamento de recursos. Um cano pingando constantemente pode parecer inofensivo, mas no Feng Shui simboliza dinheiro escorrendo ralo abaixo. Conserte qualquer vazamento imediatamente. E olha, vazamentos nos canos de saída como esgotos são ainda mais destrutivos, porque eles inundam a sua casa de nhacas energéticas. 3. Excesso de objetos quebrados ou sem uso. Então acumular objetos quebrados, sem uso ou que não te trazem alegria gera estagnação energética. É como se você estivesse preso no passado, amarrado, impedindo a chegada de coisas novas e positivas. Então faça uma limpa energética, jogue os objetos quebrados e doe o que não te serve mais e abre espaço para a prosperidade. 4. Cores vibrantes em excesso. Cores vibrantes como vermelho, laranja, amarelo em excesso podem gerar ansiedade, insônia, irritabilidade e compulsão alimentar. Isso mesmo. Use-as com moderação, em detalhes decorativos ou partes de paredes que não ficam muito à vista. Como na parede atrás da cabeceira da cama, por exemplo. Ambientes de descanso pedem tons neutros e relaxantes, como azul, verde, rosa. Mas isso vai depender do guá onde ele estiver localizado. 5. Espelhos mal posicionados. Espelhos refletem a energia do ambiente. Usamos muitos espelhos no Feng Shui para a correção. Se um espelho reflete a imagem de uma pilha de contas a pagar, por exemplo, estará duplicando essa energia negativa. Posicione os espelhos de forma estratégica para refletir beleza, prosperidade e boas energias aí na sua casa. 6. Plantas doentes ou mal cuidadas. Plantas representam vida e vitalidade. Plantas doentes ou morrendo dentro da sua casa sugam a energia vital do ambiente e dos moradores, causando cansaço, desânimo e até doenças. Então cuide bem das suas plantas e escolha espécies que purificam o ar e trazem boas energias. Eu tenho uma playlist inteira aqui só sobre plantas no Feng Shui. Vou deixar aqui nos cards para você escolher a sua. E antes de eu te contar o sétimo e pior de todos os problemas, dá um like nesse vídeo. E se você está gostando, se inscreve no canal para não perder nada por aqui. E o sétimo e pior dos problemas, desalinhamento com o baguá. O baguá é um mapa energético usado no Feng Shui para analisar as diferentes áreas da casa e suas correspondências com as áreas da vida. Com a prosperidade, relacionamento, saúde, etc. Se o baguá da sua casa estiver desalinhado ou invertido, ou seja, se as áreas do baguá não estiverem posicionadas nos locais corretos da planta da sua casa, de acordo com o ciclo construtivo dos elementos do Feng Shui, isso pode gerar bloqueios energéticos que se manifestam como problemas financeiros, estresse, doenças, falta de harmonia familiar e dificuldades em outras áreas. E como resolver isso? Fazendo a aplicação correta do baguá na planta da sua casa. E para isso você tem duas alternativas. A primeira, aprendendo a aplicar corretamente o baguá aí na sua casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar aqui nos cards para você assistir e aprender. Segunda alternativa, tendo o baguá aplicado por mim aí na sua casa. Então, se você quer se aprofundar nesse universo fascinante do Feng Shui e aprender como transformar a energia da sua casa, eu vou deixar um link da lista de espera para a próxima turma do meu curso, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Clica e se inscreve, que assim que eu abrir as inscrições para a próxima turma, você terá uma oportunidade exclusiva por estar lá no meu grupo VIP. Ou então, se você deseja que eu mesmo aplique o baguá aí na sua planta, você precisa preencher um formulário me contando os seus desafios energéticos e por que que eu devo escolher você para fazer essa aplicação. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo! Muito obrigada! Obrigada! Mais por favor! Tchau!